Alô, Maite, tá me ouvindo? Conta da Catarina. Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado. Felipe Medrado. Ah, vocês estavam com saudade, né? Hoje nós vamos falar sobre comida, porque meu irmão faz dieta nos Estados Unidos pra poder vir pro Brasil e comer tudo. Também. Hoje nós vamos pra um episódio especial do OMMV reagindo aos chefes da quarentena. Você é um bom cozinheiro, Felipe? Eu aprendi a cozinhar quando eu tinha 12 anos, 11 pra 12 anos de idade, porque meu pai sempre trabalhou como soldador, né? E mãe tinha que fazer as paradas dela lá. A gente era muito cobrinho quando era criança, né? O pai tinha que trabalhar, a mãe tinha que ir pro médico, fazer as coisas pra ele, e eu tinha que esquentar comida pro Franco e ir pra escola. Exatamente. Você acredita, Felipe, que no outro dia eu fui cozinhar um ovo aqui em casa e tinha um pintinho dentro. É sério, quando eu quebrei tinha um pintinho. Agora, cê imagina se eu consigo... Olha, que piada. Solta a vinheta. Estamos aqui no perfil chefes da quarentena. Beijo, pessoal do chefes da quarentena, que acompanha nosso trabalho também. Então, acabando esse vídeo, passa lá no perfil do chefes da quarentena. Quando quero sensualizar, mas a panela não conspira ao meu favor. A panela? Felipe não fala nada. Lembra, Felipe, quando explodiu a panela de feijão lá em casa? É feijão, tudo que é lugar do teto, mamãe gritando, clamando... O sangue de Jesus tem poder! E esse café, Felipe? Tem arro... Não, Felipe, é um coração, Felipe. É o arro... Felipe, é um coração, Felipe. É um coração, só que é um coração derretido. Gente, bota no comentário aí se é um coração arro... Vira um negócio assim de cabeça... Franklin, pode virar esse do abesso, que todo mundo sabe que você é arro... O Franklin fazendo arroz. Ai, é dia do Franklin fazendo almoço. Vocês viram o nugget do Franklin? Ah, ficou bonzão. Olha só, pode ter ficado gostoso, é uma coisa. Gostoso é uma coisa, mas feio pra car... Ficou. Então, olha só. Assustador. Mas assim, quem foi que disse que não se pode comer coisa feia? Expectativa vs Realidade, ó. É um cookie. Isso não é cookie, não. Isso é biscoitinho de... Não é cookie. Isso é cookie, Franklin. Não. Isso é biscoitinho. Putz. O Franklin fazendo cookie. O cookie do Franklin. Eu não posso falar nada não, mas da última vez que eu fiz o cookie, ele queimou. Franklin, você queimou o cookie? Conta pra gente. Olha só. Vamos deixar claro que não vamos tolerar... Não vamos tolerar piadinha de duplo sentido aqui nesse canal, ok? Ah, sim. É aquela que começou o vídeo de hoje. Conta pra gente aí. Ó, esse vídeo vai unir você e eu na indignação. Por quê? Porque Deus inventa a coxinha e o diabo faz isso, ó. Ó. Olha isso. Olha isso, Felipe. Olha isso. Olha isso. Eu já vi, mano. Olha. Olha. Ah, não dá. Você respeita a minha história. Coxinha de maçã. Eu vi da Assembleia de Deus. Coxinha de maçã não dá. Olha esse negócio. Quem gosta de maçã é Eva, rapá. Ah, ó. Bolos decorados. Bolos inspirados. Esse aí parece o cachorrinho de fantasma de fio de terror, né? O fim parece aquele negócio de infidius. Ó, vou falar a verdade. Parece o seu cachorrinho que a sua mãe tozou. Deixa eu contar essa história pra vocês que vocês não sabem. Felipe veio pros Estados Unidos, comprou um cachorro no Brasil e descobriu que ele ia ter problemas pra levar pros Estados Unidos. Deixou o cachorro com a minha mãe. A minha mãe não tinha nada pra fazer, tozou o cachorro. E foi assim que ele ficou. Dizem que o que você mais sente falta do Brasil é o feijão. Olha aí, ó. Que delícia. Cagaram aí no pote, né? Felipe? Esse é o legítimo bolo de pote. Quando a pessoa fala que o feijão tá cremosinho... Chocolatinho. Dá um pouco de nojo. Um pouco? Um pouco de nojo. Porque, olha só. Isso daqui, o feijão é essa água aqui. Isso daqui é o quê? Uma linguiça? Franklin, isso é a caganeira. Não, Felipe. Felipe, ninguém cagaria numa panela. Franklin. Encontre o erro. Qual que é o erro? Não sabe, não? Encontre o erro, não. Olha pro pote da margarina, Franklin. Margarina. Oi? Margarina capilar? É hidratação de cabelo, essa... Felipe, as pessoas passam margarina no cabelo. Não, eles botaram na foto só. Não faz do jumento essa hora da tarde, não. Não, Felipe, eu não tô imaginando o pessoal assim, ó. No cabelo. Ó. Que que é isso? É uma colher. Esqueceram uma colher no bolo. Conseguiria ver você fazendo isso. Fácil. Esquecer a colher no bolo e assar. A pessoa ganha o bolo e já tem com o que comer. Purê lindo que você fez. Outra coisa absurda na panela. O vídeo hoje é coisa nojenta na panela. É arroz. Isso não é arroz, gente. É arroz, olha. Isso não precisa. Ah, essa daí foi controlada. Foi controlada, foi controlada. É, essa daí ficou muito levinha. Mano, eu já quero fazer isso com o Suelen. O que vai acontecer? O que? O que? O que? Mano, que perdoa pra paca na mão, mano. Jesus. É bolo de bife. Cala a boca, mãe. Adorei. Aí perguntam. Franklin, por que você não tem filho? Como é que é? Eu não quero fazer comentário desse que vai sair... Não posso falar. Não posso falar que eu tô vendo gente agarrada. E essa escultura de cenoura? Olha isso, Felipe. Parece a gente, às vezes, né? Sentado no escudeiro pensando na vida, né? Não, mas sério. Você vai no restaurante e recebe mais cultura dessa. Eu fico com o pé na hora de comer a cenoura. Até porque quem come cenoura assim, né? O que é isso, gente? É uma galinha? O que é isso? Eu não tô entendendo. É um joelho... Era pra ser um joelho de porco. Mas virou um pênis apururuga. Ai, ai. Tinha que ser um caramelo, né, gente? A mini... Isso aqui é um baby roda. Com a... Beijo na mão. Olha! Não era pra ser nada disso, cara, esse vídeo. Esse vídeo era pra ser... Era, não era pra ser nada disso. E esse bolinho aqui do coelhinho da Páscoa? Olha só que bonito. Isso aí parece que é trabalho de escola, né? Que mostra o papel crepom lá atrás. Pele de ciências. Qual o seu trabalho, Franklin? Meu trabalho é o vulcão. Você bota o pó royal lá. E joga anilina e água. Pela merda, estoura e acabou. Isso daqui não é um coelho. É um cruzamento de coelho com uma cabra. E aí dá isso, gente. Então... É a versão moderna do Avatar. Não cruzem... Jesus. Jesus. Satanás de chocolate. Satanás de chocolate. Olha isso. Olha! Que bonitinho. Você quer misturar o Halloween com a Páscoa? Você faz isso. Aí, ó. Demônios de chocolate. Isso é o capeta. Isso daqui é o capeta. Não é um coelho. Não é um coelho. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram da participação de Felipe, aperta o like e peça pra Felipe aparecer. Aperta, gente. E peça pra Felipe aparecer, porque ele fica com vergonha, tá? Ele não quis aparecer. Ele não quis aparecer nesse vídeo porque ele falou que ele estava feio. Ele me detona, gente. Ele me boicota. Não, não é que eu te detono. Ele gosta de me boicotar. Ele quer ficar gato. Não. Ele me bota no lixo. Eu queria, não. Eu só viro o bagulho. Eu queria mostrar, meu irmão, a aparência dele. Ele falou que não ia aparecer porque ele está feio. Siga a Felipe lá no Instagram. Arroba? Felipe Medrade. Que é isso. Beijo pra vocês e... Conta da Maitê, Felipe. Conta! Ah, conta. Ah, quando é Maitê, não. É Catarina, Fran. Conta da Catarina, né? Conta da Maitê. A Maitê que chega e conta da Catarina, Fran.